Abertura Ah 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 ah... Surtouture Ouh ah 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 Euuh... Euh... Ah bon! Euuh... C'est important C'est important C'est important pour moi Com você? Com você? Se inscreva. Com você? Se inscreva. Ok. Eu vou ver. Porque você sabe por que? Porque você importa o momento, porque se sofre, eu me sou convidada. Ah, é? Ah, é isso? Você me disse? Ah, sim! Você me disse? Eu venci ao restaurante, com quem? Sim. Sim, porque Deus me vôde! Sim, eu vou sentir isso. Você não tenta. Sim, então é com o diretor da minha banda. O diretor da minha banda? Sim, eu vou pedir. Você está preparado? Sim, eu vou pedir. Então, você está com o meu irmão. Sim, eu vou pedir. Não me medis com os infideles. Eu vou pedir ao restaurante. E depois, eu vou pedir para fazer o casino. Eu vou pedir para fazer o casino. Eu vou pedir. Eu vou pedir. Eu vou pedir. Eu vou pedir. Aide-te-te e o céu de rato. Não tem mais não. Não tem mais não. Eu vou pedir para a vida. Eu vou pedir. Eu vou pedir. Eu vou pedir. Eu vou pedir isso. Eu vou pedir para a vida. Eu vou pedir para a vida. Ato não! Como você? Você viu? Não, eu não entendo. Não, eu não entendo. Não, eu não entendo. Não, eu não entendo. Bem, minha senhora, eu iria, porque Eduardo entende. Eu entendo. Eduardo entendo. Ok, ok. Ok, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Qual há entre a justiça e a unidade ou a unidade? sobre a luz e até dentro Você está entendendo essa momento? Sim, porque cada dia você vem... Certo? Mami? O que você quer saber? Tudo de você. Eu sou celibata. Eu tenho dois filhos. E eu estou em casa. E você? Eu sou... Eu sou... Eu sou... Eu sou, digamos, marido, mas ela bem. Mas, nós estamos separados. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. E aí, nós temos uma espécie de divorção, então... Você é marido? Você é marido? Não, 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 não. Mas, porque não tenho opinião, eu sou morrido. Você é marido. Você é marido? Eu quero ver ela. Você fica muito ou menos assim. Tem como a gente que você me entrou? Eu vou te ouvir, desde o momento que o meu coração é um assistido da vida. E eu vou te ouvir, eu vou te ouvir. E aí, eu vou te ouvir. Eu vou te ouvir, eu vou te ouvir. Eu vou te ouvir. Eu vou te ouvir, eu vou te ouvir. Eu vou te ouvir. Alô? 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 Alô, bonsoir, chéri. Oui, Dudo. Depuis que je t'attends, tu penses que t'allais emmener quelque chose pour les enfants, de quoi manger pour ce soir, mais je t'attends. Où es-tu? Que sens-tu? Ah, je suis au bureau, j'ai un dossier là. Tu vois le bureau, j'ai un dossier que tes enfants ont fait. Non mais c'est vrai, il faut que je repasse un dossier là et je vais pas partir. Qu'est-ce que je vais faire là? Parce qu'ils ont fait, mais comment je vais me débrouiller? Ah mais... Tu m'as promis, tu m'as promis que tu m'as mis quelque chose. Oui mais excuse-toi, mais ce dossier est très important, je peux pas, je peux pas. Essaye de te démerder. Ah bon, et c'est quoi ça? Tu veux pas? Oui mais essaie de trouver quelque chose. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ce langage? C'est quoi? Mais non, je t'ai dit que les enfants ont fait. Il faut pas que tu remènes quelque chose? Dépêche-toi. Ah non, mais ça, ça me prend l'air de le dossier. A plus ça, plus tard, plus tard. Mais je vais pas finir avec ton micro. Mais qu'est-ce que ça arrive? Oui mais, pour un restaurant, on veut un autre fois. Mais achète de la question pour les enfants. Mais c'est possible, à plus tard. Mais avec quoi? Comment je vais le faire? Les menteurs n'éviteront pas le royaume des cieux. Excuse-moi, c'est vous les qui voulez. Oui mais ça ne prend pas. C'est à la mairie. Non mais on dit que tu es triste. C'est plus important, ils y parlent plus ensemble. C'est ça que vous êtes en mariée? Oui mais ça ne prend pas. C'est à la mairie. Oui mais c'est 50, 25. Tu nous as pas dit? Non mais on est pas dit, on est pas dit. C'est à l'heure de trop à peu près, je vais dire. é é wait 6 7 5 5 5 5 8 9 10 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 2 2 3 Você me ama? Você me ama? Eu também te amo. Eu já me ressenti. Eu te amo. 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 Você está seguro que você vai poder dizer a mim? Não, eu não vou poder dizer a mim. Eu te amo? Eu te amo. Eu te amo. Você é feia que eu te amo Eu teор que você entrei ar de mar ... Eu te amo. Que falar é? Eu estou aqui. Eu vougon ter um restaurante. Eu estou aqui. Eu sou. Como você faz? Mas ou deulo é meu marido. Eu vou te Amo. C'est quoi ça ? Putain, putain, tué. Você diz que est na minha condição do seu���do. ... E aí, Mom gebruiz. E você diz que se reproduz, mas nãoожалуйста para fazer isso. Eu fiz um bom dogmann, oeralmente? Você está atando bem? Espere oi, porque eu não entendi. O que é que se passa? Vamos ao restaurante. Vamos lá sair! Vamos lá sair! Vamos lá sair! Vamos lá sair! Calma-te! 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 Mas como você está no caro! Não é o caro! Não é o caro! Não é o caro! Não é o caro! É o caro! Você sabe o que eu pensava? O caro, fidel, é cumprido da benediction! C'est la benediction de l'Éternel qui en réfléchit! Il ne se fait suer d'aucun chacré! Cherchez, premièrement, le royaume des cieux et sa justice! Et toutes ces choses vous seront donnés par-dessus! Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice! Et toutes ces choses vous seront donnés par-dessus! Alléluia! Aplausos 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 Aplausos